A gente vê que com nossas convicções e nossos experimentos, o que a gente acreditava em 1960 muda e agora a gente vê que os caras estavam com uma visão errada ou ultrapassada nada a ver com aquilo lá que eles achavam o que nos garante que 2021 também não é um 1960 para o cara que estiver em 2250 como é que a gente confia nos nossos olhos porque o que acontece é o negócio, a tecnologia vai evoluir né cara, a tecnologia vai evoluir e tem coisas que a gente não sabe, lembra que eu te falei da FRB? Foi descoberto agora em 2007, entendeu? 1960 a gente nem sonhava que existia isso por que foi descoberto agora? Porque hoje a gente tem um equipamento que tem aquela sensibilidade de detectar aquele tipo de coisa, daqui a alguns anos, nessa década mesmo, nós vamos ter aí, hoje a gente tem o maior telescópio da Terra, ele tem 10 metros de diâmetro o espelho dele, isso limita o que a gente consegue ver no universo só que nessa, na próxima década agora, comecinho de 2030 nós vamos ter um telescópio que vai ter 40 metros o espelho, aquilo vai ficar aqui no Chile, que é 4 vezes maior do que a gente tem hoje o que a gente não vai conseguir ver com isso, entendeu? o que de coisas que hoje são coisas que a gente não tem muito a resposta, a gente pode ter daqui a pouco entendeu? e convicções que a gente tem hoje porque a gente enxergou e aí daqui a pouco, sei lá, 2200 vou botar essa data os caras veem o que a gente enxergou e percebem não, o que eles enxergaram estava errado porque a tecnologia deles era limitada na verdade, isso aqui não era assim é desse jeito o que eu pergunto é não fica muito confuso e difícil de entender a verdade porque se cada geração desbanca o que a geração anterior pensava meio que não é um ciclo infinito de pessoas se desmentindo e a verdade sempre caindo pelas mãos então, mas aí se você pensar desse jeito a gente que trabalha com ciência a gente não pensa assim solta o cavalo solta o cavalinho nós inteligentes não, não nem é questão de ser inteligente não é porque o que acontece a gente tem que pensar o seguinte que a ciência o conhecimento ele está sempre evoluindo ele está sempre evoluindo então, por exemplo vamos pegar um exemplo bem, 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 bem fácil o Newton foi o cara lá da maçã que falou pô, a gravidade, né então o que é a gravidade? é a força que um objeto exerce por isso que a maçã caiu em 1915 veio o Einstein e deu uma outra interpretação para a gravidade falou que a gravidade é o quanto que um determinado objeto deforma o tal do espaço-tempo matamos o Newton por causa disso? então, cara acabou o que ele fez? não, cara ele ajudou na evolução daquele pensamento até chegar no que o Einstein propôs, entendeu? então a questão não é essa que são verdades é que o pensamento científico ele vai evoluindo ele vai evoluindo mesmo então você vai vendo de maneira diferente o problema porque que de vez em quando surge um cara que pensa um pouco diferente então o Einstein o Hawking, entendeu? foi um cara que pensou ali coisa de buraco negro que hoje nós estamos comprovando o Einstein, cara fez previsões em 1915 que nós só viemos confirmar agora em 2000 cem anos depois em 2015 tipo o que? ondas gravitacionais entendeu? que é quando dois buracos negros colidem um com o outro isso o cara pensou em 1915 cara ele escreveu tudo bonitinho e ele ainda falou nós nunca vamos conseguir detectar isso e em 2015 os caras construíram o detector e pá detectaram e mostraram que o cara estava certo o cara estava lá em 1915 então assim só que do Einstein veio o Hawking depois e falou várias coisas diferentes do que o Einstein falava sobre buraco negro algumas peculiaridades ali do funcionamento e tal então esse lance assim não é que em 2200 vai ter um cara que vai ter a verdade sobre o que a gente pensa só que daqui até 2200 o nosso conhecimento ele vai evoluir entendeu? ele vai evoluindo aos poucos então o pessoal lá se você pegar a história a história da astronomia ela é muito legal porque ela mostra muito isso então o primeiro cara que começou a olhar para o céu aí ele viu que caramba tem uns objetos ali que eles mexem diferente das estrelas pô aquilo lá são os planetas e ah mas o planeta todos eles andam na mesma linha porque será? então as coisas vão evoluindo com o passado do tempo entendeu? está rolando uma correção e não uma nem é uma correção é uma evolução não é isso não tem essa não tem um desbancar assim sabe? entendi a não ser da terra plana é essa foi desbancada essa foi mas é o o pensamento científico que a gente fala né? é isso aí entendeu? é de ir evoluindo com o passar do tempo por quê? porque vão surgindo novas observações a ciência ela é baseada na observação né? da natureza então quanto mais instrumento a gente tiver mais tecnologia para tentar observar entender a natureza tem coisas que estão paradas hoje por exemplo energia escura e matéria escura são duas coisas que a gente não entende bem pode ser que em 2200 a gente entenda por exemplo atualmente hoje 2021 aqui não tem vida em nenhum outro lugar do universo nem vida microbiana nem nada pode ser que daqui 10 anos a gente descubra que Marte teve vida imagina a mudança que isso vai dar ou a gente descobre que naquelas duas de Saturno tem vida hoje lá entendeu? imagina como que isso vai mudar o mundo cara você falar assim cara nós não somos a única vida agora está comprovado entendeu? quando tu pensa nessas possibilidades e o quanto a tecnologia vai nos revelar coisas que a gente não sabe hoje não te dá uma certa tristeza de que um dia a gente vai morrer e não vai ver nada disso? dá uma tristeza eu penso nisso pra caralho eu penso nisso pra caralho consegui tirar uma tristeza desse cara o cara mais feliz do mundo consegui não cara mas pensa o seguinte cara olha que momento que nós estamos vivendo também né tem que pensar assim né é mas eu sempre penso imagina 2500 como que vai estar a humanidade né é como eu queria ver esse negócio rolando está acontecendo isso aí é verdade dá uma certa amargura né no coração por isso que eu estou eu estou lendo aquele livro A Decodificadora essa da mulher que descobriu como editar o código genético do ser humano e se tudo der certo a gente vai ser imortal vai ser aí ó aí vão editar os nossos códigos no computador ali Caio vai editar ali e a gente vai viver pra sempre vai poder ver tudo o que está acontecendo vamos ver o que acontece lá em 2500 né caralho mas é legal mesmo essas coisas mas é o que o pessoal até fala né a gente posta as coisas o pessoal muita gente comenta assim caramba cara que momento que a gente está vivendo né a gente está vivendo um momento bem porque na verdade é o nosso momento né o cara lá em 1960 está feliz da vida imagina o cara que viu o homem pisar na lua nós nunca vimos o cara lá em 1960 70 viu o homem pisar na lua viu o cara lá em 19